Depois de 8, 9 horas, enfim, chegamos, eu tô puro óleo, eu tô derretendo, não, não, joga aí não, filho, eu estou derretendo e agora o que a gente vai fazer? Descarregar as coisas e correr pro mercado, que é o que tá tendo. Amor, olha aqui, vem cá ver o negócio. Vem cá. Ó. Cafézinho? Aqui? Quando a gente chegar, vocês estão esperando. Gente, já tem tour da casa, tá? Então o vlog anterior é o tour. Vocês dão uma olhadinha. Aham. Fica boladinha nossa. Aham. Ai, que delícia. Nossa, que caprichosa, né? Cafézinho, açúcar. Ó, tem. Comprar cápsula pra tomar. Ó, tem airfryer também, forno. Legal, né? Muito delícia. Bom, se vocês quiserem ver o tour completo certinho, olha o vídeo anterior. Então, vamos desfazer as malas, que é isso. Ai, deixa eu já ligar o ar aqui pra dar uma geladinha. A única coisa que a gente vai precisar fazer é pegar o colchão ali do nosso quarto e colocar pro quarto deles, porque a cama da Bia tá lá com a gente. Vamos tirar. Depois a gente organiza certinho, porque eu preciso ir ao mercado antes. Aí, o que que eu vou fazer? Vocês sabem que eu sou a louca do cheirinho, né? Eu trouxe uma manta. Quem viu o vídeo arrumando, sabe que eu trouxe a manta lá de casa, pra me sentir mais aconchegante. Claro... Ai, deixa eu ver onde eles estão, tão ansiosos. Eles estão aí? Ah, tá. E claro, meu guerreiro de sempre. Tcharam! Liso Farm! Eu já vou espirrar, porque como a gente vai no mercado, então aí vai secando. Tudo bonitinho. Aí eu vou ligar o ventilador aqui, enquanto a gente tá aqui, pra ir secando mais rápido. Aí na hora que a gente sair, eu desligo e deixo secando naturalmente. Pronto. Misericórdia, tô cansada, suada, morrendo. Dois recadinhos importantes. O primeiro, não vai ter... Oi, gente! Não sei o que, nananã. Tchau, gente! Se inscrevam no canal, nananã. Finalizando. Porque eu não sei o tanto que eu tô gravando e eu não sei quando finalizar. Então, os vídeos daqui dessa viagem vai ter... Continua a continuação. Continua a continuação. Beleza? Beleza. Segundo recado importante. Vocês verão esses vídeos com um pouquinho mais de atraso. Por quê? Porque a gente tá viajando. Então, eu já vou ter que gravar, né? Porque aí não tem como não gravar. Então, eu vou gravar. Mas o Ricardo vai editar só quando a gente voltar pra casa. Então, por isso que vocês não vão ver em tempo real, porque só vai ser editado quando a gente estiver já lá em casa, tá? Então, eu peço um pouquinho de calma, que vocês compreendam e relevem isso. E foquem no... Que eu vou gravar, né? De dicas também e tudo mais. Ai, meu Deus, calor. Já espirrei eles o fórmido que foi canto aqui. Agora vamos ao mercado. Vou fazer uma comprinha pra gente conseguir ficar aqui. Beleza? Beleza. A gente muda de casa, mas os hábitos continuam. Estamos indo agora no mercado. No mercado. No mercado, pra abastecer. Ai, tô sem cinto. Esqueci. Carmo. Vire aí. Eu acho que a praia deve ser pra lá, ó. É, né? O povo tá vindo ali, conseguiu ver. Pera aí. Pegar. Ficou sozinha a cidade, né? Parece. Olha lá, o mar. Tá gravando? Sim. Ó. Estamos chegando no mercado. Ai, que preguiça. Em 400 metros, vire à esquerda na Avenida Eugênio Krause. Eu tô com preguicinha. Tá teu, né? Chegamos no mercado. Tem mais pra lá. Deixei primeiro na parte aqui de higiene, que eu vou comprar sabonete e essas coisas que eu não trouxe. Sim. Ah, aqui, ó. Ai, que legal, acho que, né? Preciso pegar gilete. Prêmio dental. Vou pegar um também. R$7,99. Ai, shampoo das crianças. Ah, desodorante do Ricardo. Esse aqui. É. É. Ele voltou a usar. Shampoo pras crianças. Cadê? Aqui, ó. Não tem do menor? Gustavo e Matheus. Dois galões grandes. Água com gás e um fardinho de água. De água normal. Chegamos do mercado. Vou mostrar pra vocês o que que nós compramos. Aí, vocês olhando assim, pode falar assim, nossa, Clê, pra que exagero, que compra do mês, não sei o que, não, 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 que exagero. Mas somos em cinco. Eu, o Ricardo, as crianças e a minha irmã. Então, assim, e pra sete dias. E apostem que eu ainda vou precisar ir ao mercado. Escreve o que eu tô falando. Não, com certeza, porque eu comprei só um quilo de carne. Então, vai rapidinho, ó, o tantinho que vem. Pra vocês terem noção, cara, como o mercado tá caro. Misericórdia. Olha quanto que eu gastei lá. R$361,00 e... Eita, preciso fazer minha unha. Vocês relevem isso? Olha isso. Absurdamente caro. Essas coisas, esses salgadinhos, eu peguei pra levar no parque, né, pra ficar de petisco até o horário do almoço, que a gente almoça lá. Papel toalha, esses ovinhos, pinho de ouro, cheetos, né, de queijo, queijo parmesão, este requeijão, fandangos, as batatas, mais cheetos, bacon, bisnaguinha, mortadela, presunto, queijo, danoninho, tô mostrando bem rapidinho, que a gente vai levar as crianças pra ficar na areia. Água com gás, peguei três. Detergente, peguei isso aqui pra temperar a carne moída, tomate, sal, água, né, porque não tem filtro. Peguei dessas águas e dessa água pra colocar na geladeira e ficar levando amanhã no parque. Aí eu levo bastante água, aí a gente vai tomando e vai descartando as águas. Passa de dente, essas coisas eu não trouxe a viagem, porque eu falei, ah, fazer mais voluminho. Gilete, sabonete, shampoo das crianças, desodorante picarda, que ele voltou a usar. Aqui eu mostrei, né, danoninho, não tinha cut, então por isso que eu não peguei a cut. Mortadela, presunto, arroz parbolizado, alho, laranja, maçã, pão, limão. Essa banana, não tinha brananica, azeite, alface e ovos. Então essa brincadeirinha aqui deu o valor de R$361,73. Ah, eu peguei esse café. Bom, deixa eu guardar essas coisas pra gente ir lá. Bem, me ajudar a guardar aqui. Guardar as coisas de geladeira. Vou acabar com o barato dele. Pode trazer o cerveja e ficar bebendo? Vamos botar uma cerveja aí de nove horas. Não, pode ir lá, eu guardo. Bom. Vai lá, eu guardo. Vou guardar aqui. Pode ir lá, amor. Você tá bravinho? Amor, vai lá, sua cerveja vai esquentar. Pode ir agora, agora as coisas eu guardo aqui. Pode ir. Guardamos as compras. E o cara conseguiu beber a cerveja dele. Eu falei pra ele ir lá beber. E estamos indo agora procurar alguma coisa só pra dar uma olhadinha. Ó, vocês tão vendo que nem tomei banho ainda. É só pra comer alguma coisa. Aliás, comer. Vou parar pra areia, me ter alguma coisa pra comer. Porque eu não sei se eu tô afim de mexer com comida agora. Porque eu tô muito cansada. E let's go. Gente, eu amei essa cidade. Achei tudo tão limpinho. Tudo arrumadinho. Ah, é verdade. Eu pensei que ela tava zoando de muito queijo. É o nome do restaurante. Estou apaixonada pela cidade. Só não ganha de Campo de Jordão, né? Campo de Jordão é maravilhoso. Parece que é até a cidade fora. Nossa, achei a cidade bem arrumadinha. Arrumada, limpa. Gostei. E a cidade que estamos é... Ah, falei pra vocês, né? É do parque mesmo. Que fica em Penha. Continua em frente quando passar por escravo chique para a rua Itajaí e depois seu destino. É, atendo. Pera aí, gente. Vou olhar o WhatsApp. Ó, mas essa praia eu acho que não é bonita pra nadar. Oi. O que é aquilo? Ó, isso aqui. O quê? São os barcos. Olha o tanto de barco, amor. Ah, eu acho que aqui é aquela praia de embarcação. Ah, de pés. Ah, então não... Mas nunca é bom pra paradão, então. Vai, vamos lá. Não vou deixar a música porque vai dar direitos autorais. Ai, nós pobres. Estamos indo embora. A gente veio aqui nesse petisqueira sombreiro, ó. Primeiro, pra comer de conversa. A gente tá suja ainda, tá? Mas se for tomar banho, até tomar banho, se arrumar. Não ia dar tempo, enfim. Cara, os pratos aqui, duzentos e pouco, trezentos, quatrocentos, quatrocentos e noventa e nove. Não. Não, aí eu falei pra ele assim, né? Tem prato individual? Tem, só que é só o Kids. E aí o mais barato do Kids, sessenta e nove reais. Aí você pensa, nossa, Gleita, sessenta e nove reais, o que que vinha? Frango grelhado ou a milanesa? Não tem noção. Você tem que dar pau num prato Kids? E aí se a gente quisesse pegar o individual, seria o Kids? Olha. Não, mas olha que isso aqui não vale. O restaurante é cheirinho de peixe. Fiquei chocada. Tudo bem que aqueles de quatrocentos e noventa e nove, não sei o que, era prato família, piriri e pororó. Mas, meu, tem que ter prato individual, porque vamos supor, eu não gosto da mesma carne que o Ricardo, por exemplo, cada um vai pegar um, as crianças vão querer Kids, as crianças tinham Kids. E aí, gente, que é individual, não tinha. Tinha, tinha, o Kids, de sessenta e nove reais. Não, mas olha, não vale, não vale. Nossa senhora. É a questão do que não vale o restaurante. Eu falei pro Ricardo, não, mas tinha que ter opção, daqueles de família, tinha que ter individual. Ó, isso aí tá preço do quê? Ah. Preço de paraíceis. É. Né? Eu falei pro Ricardo, eu não tô vendo prato menos de três números, né, trezentos e pouco, duzentos e pouco. Ó, eu não via prato de quarenta e nove, cinquenta e nove, teve o de sessenta e nove, mas era o Kids. Mas, de resto, era tudo três números. Cento e noventa e nove, duzentos e pouco, trezentos e noventa e nove. Hã? Tudo três dígitos. Nossa. Não, mas, ó, se você, beleza, vai lá e vê lá, trezentos pau. Aí, sei lá, picanha na pedra, não sei o quê, você vê o ambiente do negócio, mas você fala assim, é, tem o que fazer, não tem onde pode correr. Não, aquele lugar que a gente foi em Salto, que a gente pegou picanha na pedra e foi um valor justo, não deu barato, mas também não deu super chique lá. E é maravilhoso, aquele que tinha um playground enorme, gigantesco. Não, mas sabe o que eles aproveitam aqui? Porque é cidade turística. É. Aí enfia a faca. Não vai no bar não, velho. Mas em cima da gente não, porque, ó, meu dinheiro não é capinho. Ó, eu sou. Não dá, não. Nossa, o dinheirinho é suado. Várias noites editando, né, amor? Pra óbvio. Não, sem brincadeira, a conta ali, nós cinco. Não ia tomar uma cervejinha, um soco, tal. Não ia ficar menos de quinhentos reais. Não ia. Pro cinco. Não ia ficar menos. Imagina, um dia só, misericórdia. Aí, acabou o meu dinheiro e vambora. Não, eu tenho quinhentos reais pra você comer frango. Frango, a milanesa. Ou grelhado. R$100,00 é pra lá no mercado. Faça um banquete. R$500,00 eu vou do Outback duas vezes. Outback. Ah, o lasqueiro. Tô chocada. Imagina se todos os restaurantes põem esse valor. Uma geleira na beira da praia. Eu acho que é uma cidade muito antiga. Gasolina aqui tá quase R$7,00. Absurdo. É uma cidade mais carinha em Campinas, viu? Nossa Senhora. E a gente achou que Campinas era igual São Paulo. Mas a cidade do Oriente não nem se compara. Ainda mais Beto Carreiro. Ainda mais Beto Carreiro. Temos nessa, lindo mar. Vamos ver se agora a gente vai se assustar. Ah, gostei de... Ah, marquei a bebida. Vamos ver se eu vou gostar. Misericórdia, amor. Parece que tudo é caro aqui. Bolinho de bacalhão. Ah, salada. Nossa, Lula. Amor, pega as crianças e vão ficar comendo de novo. Gente. Meu Deus, cadê o prato Kids aqui? Misericórdia. Ah, prato infantil. Tiras. Linguado, a milanesa. O que é linguado? Peito de frango. Ah, pelo menos é R$32,00 aqui. Tá justo o valor. Ó. Filé mignon, arroz, salada e fritas. Bem 10, ó. Vamos jantar agora, matar o que tá nos matando. Vai pegar aqui, amor? Vai pegar aqui? Ó. Minha data do bem 10, shreps. Três bem 10, esse aqui, ó. Que é, ó. Filé mignon. Filé mignon, arroz, batata e salada. Aí, isso aqui é a salada primavera. E tem a salada com o de codorna. E aqui é a isca de linguado. Filé só pode ver a minha história de carro. Não tem modos. É isso na droga, quando pega o... Ah, amor. Com os pés na cadeira. Não. Tava ruim o suco? Eu não, tive que trocar. Não dava, só tomei aquele porque tava gostoso. Inclusive, ele teve que falar, se tinha salado pra mim, eu não tinha o PIB que paga 20%. Nossa, gente. Foi o dinheiro mais meu gasto. Tô dando a minha opinião. O cara tá falando que vão me processar por causa de informação. Não é de informação, tô dando a minha opinião. Demorou pra caramba. Tanto é que a gente tava quase indo embora. Aí a gente chamou o garçom e falou assim, viu? Nossa, tá quase chegando. Caramba, essa alerta aqui, só um certo. Tem aqui outro. O nosso vai demorar muito? O cara perguntou assim. O cara perguntou. Aí o cara, o meu arson assim, ó. Tentando lembrar qual que era o nosso. Ele nem sabia qual que era o nosso. Aí ele, logo em seguida. Logo em seguida de qual? Demorou. Não tava gostoso. Né? Salada. Azul, né? Cuidado com vocês. Não tava caprichada. O azeite baratinho. Cadê? Hã? O azeite barato. Não pegaram nem na salada. Parece água. Aqui? Né? Parece que a salada tava com... E permeável, sabe? Que bate e não para nada. E quer comprar coisa. E quer comprar coisa. Nada. Ai, a salada falou que vinha azeitona. Não tinha azeitona. Não. Ai, só que a gente tá tão cansado. Tá morrendo de fome. Aí, nossa. Não gostamos. Foi o dinheiro mais... Mais mal gasto não que a gente já teve coisas piores. No Rio de Janeiro a gente pagou 50 reais. E o negócio de sorvete é desse tamanho. Desse tamanho, gente. Eu acho que era desse tamanho, assim, ó. Pequenininho. Né, amor? Aquela ainda tá o top 1. É, top 1. Aí tem um top 2, que aí a gente não pode falar, né? Não pode falar. Mas aí o top 3 é esse. Esse restaurante aí. Misericórdia, senhor. E, ô, se juntar nós dois aqui, nós todo mundo aqui, dá 300 pau a conta. Aham. E, ó. Antes tivéssemos ido no Mac. Tá, foi no Mac 2 dias. Ah, na viagem? É. Ah, porque... Ah, meu Deus. Não, não, não valeu, cara. Não, valeu, não valeu, não valeu, não valeu. Não valeu. Batei à toa mesmo. Me senti ousado, abandonado. Tá casa agora. Só quero a minha cama, meu Beto. É. Nem vou gravar mais, porque vou tomar banho, dormir. Era pra dormir cedo, mas agora que horas são? Que horas são, mano? 10 e 2. É, dormir, porque amanhã a gente acorda super cedo e amanhã o dia promete ser correria. Ainda tem que arrumar aquela bagunça da casa ainda. As malas, guarda, colocar as roupas, enfim. É, meu povo. Tá achando que é fácil. A rapadura é doce, mas não é mole. Enfim, amanhã continua... Ó, 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 aqui, ó. Pizza, pizza. É isso que eu estava. Aí, tudo fechado. Não, não, não devia ter pedido, pizza. É. Olha ali, ó. Aqui, ó, o que é isso? Burger. Devia ter que comer um burger aqui, ó. Olha que delícia. Olha ali fora ainda. Vestãos. Agora, se eu não botar o lugar, não chega lá, tá? Só não. Ah, tá. Gente, então continuo gravando só amanhã pra vocês, tá? Até amanhã no parque. Oi, oi, meus aores. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Acordamos do Pique da Globo. Um calor. Olha, nossa senhora, até prendi o cabelo, senão não tem jeito, não. Agora são sete e cinco. O cara tá preparando aqui o lanchinho pras crianças. Eles estão ali sentadinhas de desenho. Besnaguinha com presunto e mussarela. Bom dia, amor. Bom dia. Ali é o Gustavo e o Matheus. Bom dia, Babu, Teteu. Bom dia. Preguiça? Ah, nem mostrei pra vocês, né? Uh, deixa eu arrumar aqui. Mas eu acabei colocando a manta, ó. No sofá. A Bia tá ali. Bom dia. Oi, Bia. Bom dia. Bom, gente, é isso. Vou começar a arrumar as bolsas, que a gente vai levar a bolsa, né? A mochila. Ô, amor, você vai levar a mochila? Acho que não precisa, não. Nossa, tá quente, hein? Nossa, misericórdia, Senhor. E olha, aqui tá gostosinho. Que liguei o ar. Mas na sala, lá no outro quarto ainda tem ventilador. Também tá gostosinho. Agora na sala. Estamos saindo de casa aqui agora. Agora são 8h10. Vamos ver que horas que a gente vai chegar lá. Tem uma caminhadinha. A família busca a pé. Ah, nossa, que legal. Outra bolinha? O cara tá aqui levando a mochila. Nem mostrei pra vocês, né? Tô de short. Ah, é. Calma aí, ó. A gente acabou de sair dali. Ali o parque, ó. Tá vendo? Já dá pra ver o parque. Então, tipo, é só atravessar. Aliás, não é só atravessar. Tivesse uma pontinha, né? Eu acho que a gente vai ter que dar uma volta pra entrar. Ah, que bonitinha. Aqui, né? Essas cores. Deixa eu ver o que a gente vai precisar fazer. Ó, podia ter uma pontinha aqui, né? Eu acho que a gente vai ter que dar a volta ali, ó. Porque tem essa... Esse buraco aqui no meio. Tem uma pontinha aqui. Poderia, né? Ah, gente. Vai dar certinho. Eu pensei que a entrada era pra lá. Mas eu acho que estacionamento é pra lá. A entrada é pra cá. Então tá certo a gente indo. E parece que tem uma pontinha ali, ó. Já tem gente chegando. Falaram pra gente chegar mais cedo. Pra gente conseguir tirar foto no castelo. Porque se você chegar assim que abrir o parque, no horário próximo de abrir, vai estar lotado. Aí é igual o Cristo Redentor. Sabe quando você quer tirar foto com o Cristo e tem um monte de gente atrás? É mais ou menos isso. Ai, tem uma pontinha aqui. Nossa, ainda bem. Todo mundo lindo. Vai, vamos atravessar logo. Olha, estamos no parque, gente. Super rápido. Nossa. Né? Quanto minutos? Cinco minutos. É o que fala realmente na casa. Cinco minutos a gente tá. Isso porque a gente fez um draminha ali pra passar naquela ponte. Ó. Tava super vazio. A gente conseguiu tirar foto aqui na frente do castelo, ó. Agora que também tá começando a encher, mais a gente conseguiu tirar foto aqui. Certinho. Vamos? Vamos. Peraí. Deixa eu guardar o óculos de vocês. As catracas aqui, ó. Nossa, que lindo, né? A gente já comprou o ingresso pela internet, então a gente vai direto pra catraca. A bilheteria, ó. Agora eu vou mostrar o QR Code, gente. Peraí. É da altura, brother. Sabe ali um pouquinho ali, ó. Sabe aí. Isso, de frente pra lá, jogador. De frente pra lá. Isso, guri. Foi logo. Muito bem. Meu Deus. O ônibus tá biônico. Tá tudo bem. Tão avançado. Peraí, guri. Não, certinho. Rapaziada, o que que ocorre? Vem aqui, ó. Esse, brother. Que bom pegar um, ó. Esse menino tem um e ele tem um. Aham. Vou assinar a pulseira dele. Não pode tirar o tênis. Tá. Se ele tirar o tênis, ele vai pra um e vinte e nove. Tá. Ele perde a pulseira verde. Tá bom. Se não tirar o tênis e manter a pulseira, ele pode ir em todos. Tá bom. Tá bom? Tá. Por favor, assinante rapidão. Eu vou logo aqui. Um e vinte e sete. Investe o braço do tio. Foi esse. Não, não. Pera, 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 pera. Esse o Iago já mediu. É o mesmo. Eles têm a mesma altura. É a mesma altura? Tem a mesma altura. De novo, você só vai vir pro tio. Tá pra nascer. Ficou muito triste pra fazer. Tá certo. Eu vou te dar as pessoas. Fechou. Eu sei, mas eu me vi um e vou quase no outro. Aí eu fiquei confusa. Mas tá tudo certo, Kis. Perdão. Obrigada. Tchau. Obrigada. Uou. Será que a gente pode andar nesses carrinhos? Meu Deus. Amor, olha isso. Nossa, olha isso. Tô arrepiada. Olha. Por quê? De emoção. Imagina se eu for nadido. Eu vou chorar. Meu, que lindo. Muito mal. A gente vai começar de trás pra frente. Bom dia, galerinha. Bom dia, galerinha. Bom dia, galerinha. Bom dia, galerinha. Do it again, do it again